Hello! Joga Roblox! Hoje eu estou aqui mais uma vez com a Bia E a gente está aqui nesse jogo aqui, depois que a gente foi teleportado, sabe? Então direto, a gente já veio pra cá, então vamos lá, vamos no normal, Bia Vamos escapar desse velho sujo Olha, ele está aqui assistindo uma televisãozinha, derramou café na minha foto! O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? A dentadura fora do copo, que nojo! E a uva aqui... Tá, vamos lá, vamos lá Ela acordou, ela sai! Que foda isso! Ele fez... Ele veio atrás de mim Ele está indo atrás de você? Ele não está indo atrás de você? Ai, ele está aqui assistindo! Sim! Ele faz... Ele dormiu em pé É, ele dormiu em pé Tá, vamos subir essa escadinha aqui e pronto, estou aqui Nossa, que essas fotos aqui estranhas? Está indo? Acho que é um alface isso daqui, não sei o que é isso Não, é... Estamos na cozinha, estamos na cozinha Não tem checkpoint, você percebeu? Brócolis... Não? Não tem! Não, não tem checkpoint Ah, a gente pega assim, só subir na plataforma Ah... Ah, eu... Nossa, que brócolis lindo, me matou! Você ainda está no bró... Ah, você está em outro brócolis? Sim, tem vários tipos... Cadê o fogo? Cuidado, não pode mexer no fogo... Espera ele passar para cá, pronto... Você mexe no fogo? É o quê? Você mexe no fogo? Num fogo de casa? É, fogão! Ah, eu cozinho algumas coisas! O que você gosta de cozinhar? Estrogonofe! E brigadeiro? Você quer de estrogonofe? Sim, eu tenho que te mostrar, mas o estrogonofe é muito bom! Ah! Eu também já fiz de frango, nossa, o de frango é o melhor! Não, carne é melhor, todo mundo concorda! Não! Não, carne é três vezes melhor! Muita batata palha, nossa, super feita! Não! Como foi que você passou sem o negócio girar? Mas ele girou! Ué, e como você conseguiu? Eu não sei, é só ruim! Entendi! Ah, você tá nessa? Sim, até você! Eu tô aqui, oi! Ah, oi! Não pode encostar nesse brócolis? AAAAAAAH! Não sei, não dá pra pular, não tô entendendo nada que tem que fazer nessa! Ué, eu também não entendi! É tipo como se fosse um speed room, eu acho! É, mas como é que foi assim? Como que foi? Aí, consegui, consegui! Dá pra pular? Não, só eu tô indo em frente! Só ir reto? Tá! É! Ah, mas eu caí sem ir reto! Não, eu não passei isso ainda não! Uuuuuh, e falou que era só ir reto! E esses negócios aqui caindo? Aí, eu consegui pular! Consegui pular! Consegui também, pronto! Ai, na parte amarela que não tem speed! Aí tem que pular! Tô te esperando, tô te esperando! É só no amarelinho! Ué, um tomate veio parar aqui! O que que eu faço? Ai, ele some! Aqui tá quebrado! As pontas tão caindo pra cabeça do lado! Eu demoro me raciocinar! Ai, eu não acredito! Que eu não peguei o checkpoint e tô aqui de novo! Ah, não! É sério? Sim! Ai, tá, mas agora você tá boa já! Tô! Oi! Oi! Tô bem? Legal esse piano, né? Sim! Negócio favorito! Pula na pontinha do amarelo! Na pontinha do amarelo! Na pontinha do amarelo! Calma! Ai, ai! Ai, caí! Vambora, vambora! Negócio, você tá brava porque as pessoas tá vindo até aqui? Sim, ué! Tinha que seguir a esteira! Tá, vamo lá! Ai, que nego... AAAAAI! O que foi? Meu Deus! Você já morreu, Missy? Acabei de morrer, por quê? Ai! O quê? Não aconteceu nada? Ele não apareceu na sua tela? Não! Como assim? Não! Eu tô morrendo e ele aparece na minha tela! Ele tá ali sentado! Pia! Você quase me joga pra fora! Puxa, eu tô aqui parecendo pra fora! Não se para no meio do negócio? Mas eu paro! Ele tá ali embaixo dormindo! Sim, mas ele apareceu na minha tela assim que eu morri! Fala baixo pra eu não contar ele! Tá bom, vou falar baixo! Então fala também! Tá bom, eu tô falando! Será que é o quê? Uma lavanderia? Que negócio feio, nojento! Baixo! Eu tô falando! Pronto, já saí daqui, já! Ai, pode falar! Pronto! Ok, a próxima parte... Que negócio é esse? Que é isso? Se fosse no hardware, esse negócio ia ficar sumindo toda hora! Ai! Ah, não vai lembrar desse de algum lugar! Ai, que tudo! O que foi? Eu adoro isso! Eu adoro tirar o laser! Você já morreu? Não! A água é muito bonita! Ela mexe! Água? Água! Ruxa! Ah, não! Não me fala que eu tenho que fazer isso daqui, não! Eu tenho que fazer isso, claro! O que foi? Tá colocando madeirinha por madeirinha até fazer um caminho! E tem que ficar certinho! Nossa! Então a madeira cai! E esse botão aqui é pra quê? Pra você restaurar as madeirinhas e começar tudo de novo! Tá tudo bem! Tem que ver, tipo, por cima, senão você coloca a madeira errada e ela cai! Nossa! Tem que ser assim! Sim! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Eu já coloquei dois, tô colocando o terceiro! Se você clicar em reset, tudo some, viu? Então cuidado! Nossa, mas é chato ficar voltando! Muito! Coloquei mais um! Coloquei o último! Ah, Julia! Não, 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 Oi? Pega a que tá atrás de você! Oi? Pega a que tá atrás de você! Ai, eu não acredito! Eu tava voltando pra lá! Pois é! Aquilo é só o caso do Ca... Ué, por que que eu peguei outro? Eu já tinha completado! Nossa! Nossa! Nem precisa das quatro! Nossa, que bui! Eu já joguei um jogo que é muito parecido, acho que era o... Aquele lá do Barry's Prison, e tinha que fazer a mesma coisa! Eu não ajudei a gente aqui, não! Sim, tem! Vem, cadê você? Ai, minha primeira live do YouTube! Eu lembro! Eu lembro! Tá, vem, cadê você? Cadê você? Pronto! Ok! Ui! Ui! Adoro ser jogada! Essa escada aqui me lembra a Plague, um mapa do Plague, que lá do metrô, que a gente tem que subir até chegar. Hum, pegar um cookie, tá bom! Um cookie da vovó! Você vai comer? Um cookie da vovó! Eu fiquei gigante! Que susto! Você viu eu crescer? Eu vi! Meu Deus, eu fiquei enorme! Nossa, você ficou cabeçuda! Você! Maior do que a sua cabeça, eu não fico! Nossa, eu ainda fiz um barulho horrível quando chegou! Deu certo, deu certo! Ai, meu Deus, eu tô vendo a luz no fim do túnel! Você tá vendo? Nossa! Esse vovô é um estranho! Não! 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 Me deixa! Meu Deus, ele tem um laser! Ele é um ventilante! Ele é um ventilante! Como que esse vovô conseguiu essa máquina? Me diz! Verdade! É um vovô barrigudo, que não sabe nem cuidar da dentadura, construindo uma máquina dessa! Você morreu! Eu tô velho, eu morri! Tem que ficar correndo, senão ele vai te queimar com laser! Mas não precisa virar pra arrombar a saída? Não? Como assim? Ah, nada! Esqueci! Você passou? Você passou? Passa aí, eu tô aqui esperando! Do outro lado! Você não tem mais nenhum aviso pra dar? Aviso? Ai, aviso? Não! Ah, mas que dia que é aí as lives? Gente, eu vou ficar sem fazer live nessa sexta-feira, pois eu estou na casa da Bia! No caso, quando eu postar esse vídeo, eu vou estar na casa da Bia! Eu vou estar sem meus equipamentos, então não vai rolar! Vem, Bia! Mini Bia! Mini Bia! Eu tô me vendo! Eu tô me vendo! Vamos! Vamos! Ah! Esse véio é muito chato! Existe quantos dele? Nossa! Ele não morre, não! Ele tem vários irmãos! A mão nas costas! Olha o corcunda! Se eu pular, eu acho que eu bato na cara dele! Eita! Tá! Nasce ainda pra... Sério? Nadar? Nadar, meu Deus! Nadar! Ele não consegue subir! É que eu sou de subir! Nossa, tem ondas! É! Que linda! Nossa, a água por baixo tá meio poluída, né? É, não dá pra ver nada! Mundo da imaginação! Não! É! Não, mas a água era boa! Sim! Não era só as árvores? Não, a água também! Ah, era o mundo da imaginação! Quem já assistiu? Quem já assistiu o mundo da imaginação, gente? Do canal da Julia Manigurl? Era viciada naquela musiquinha lá, que os fãs fez pra ela! Que musiquinha? Eu não lembro, eu lembro que tem aqui até tudo! Julia Manigurl, menina inspiradora! Até a minha filha de Jasper! Julia Manigurl, bem humilde e vem sendo... Como você subiu por aqui? Eu não tô conseguindo subir! Aí tem negócio, vem me buscar! Que negócio? E mesmo que tenha... Olha! Esse daqui eu tô bem maior do que no outro! É? Pega aí o negócio que parece uma cadeira e vem me buscar! Parece uma cadeira! Venha, venha, venha! Mas acho que você não consegue ver, é só eu! Pera, cadê? Vem, deixa eu ver, deixa eu ver! Ó, tô aqui, ó! Não, não consigo! Sobe na minha cabeça! Ah, verdade! É! Vai! Ui! Ei! Pula! Não! Eu não vou pular! Vem cá, velho! Quando eu falar, pula, você pula! Pera, 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 pera! Fica na minha cabeça aí, pronto! Quando eu falar, pula, você pula! Vai! Pula! Não! Não! Não, quase! Meu Deus! Então, pessoal, foi esse vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Deixa o like se vocês gostaram! Se inscrevam no canal! Comenta aqui o próximo jogo que vocês querem! E é isso! Beijo, beijo! Tchau, tchau, tchau! Tchau, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!